Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Novo Golpe Black Box faz caixas eletrônicos cuspirem dinheiro Entenda o que está acontecendo, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi, todos inscritos do canal Alta Renda Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui Muito obrigada, Leandro, continue assim Gente, já não bastava aqueles golpes que eles vêm aplicando como chupa cabra que eles vão lá e clonam nossos cartões também outras ferramentas de dar golpe que eles vêm aplicando agora mais essa Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo então junto a nota Luminosos vem aplicando um novo golpe que permite sacar dinheiro de caixas de eletrônicos por meio de um notebook denominada de Black Box A técnica é diferente de outros ataques de Jack Putin visto no passado já que não utiliza mais software específico e já foi responsável por desativar 143 máquinas na Europa No entanto, vale ressaltar que já houve registro de truque na América Latina e o mesmo pode surgir em breve no Brasil Confira a seguir o novo esquema utilizado por ladrões de caixas bancários e saiba o que fazer para evitar problemas Segundo a fabricante de caixas de eletrônicos, a Jebold hackers podem ter encontrado uma máquina que trazia software desprotegidos no HD e fizeram uma cópia Com o sistema em mãos, o processo de invasão e envio de comandos ao dispositivo bancário se tornaria mais difícil de ser impedido pelos gatilhos de segurança contra o Jack Putin Os golpistas, no entanto, necessitam de um tempo sozinhos com caixa eletrônico para realizar o ataque Primeiro é necessário abrir a estrutura externa ou fazer um buraco para acessar as portas internas Depois os criminosos precisam desconectar parte da fiação e conectá-las caixa preta Black Box, em inglês, que pode ser um notebook ou um mini PC com Hapsberry Pi Por exemplo, a partir daí já é possível executar comandos para cuspir as cédulas da máquina Por enquanto, há registro de dois ataques utilizado a técnica em caixas de eletrônicos do banco na Argentina Na Bélgica, que foi obrigada a desativar 143 máquinas por precaução No entanto, como os golpes costumam se popularizar Rapidamente é possível que a técnica seja usada também em outros países como o Brasil O banco atingido não divulgou o quanto os criminosos conseguiram roubar nos dois ataques A fabricante de Ebold tampouco revelou com qual frequência os caixas liberaram o dinheiro após o golpe Bem, uma dica para vocês, segundo a própria nota É vocês evitarem fazer saque naqueles caixas eletrônicos de rua Porque eles são menos vigiados Já aqueles da agência ou dentro de shoppings é mais seguro Porque tem vigia praticamente 24 horas Então, a sugestão é evitem usar esses caixas eletrônicos de rua Aqueles que ficam parados aí próximo à posta de gasolina Aqueles que ficam parados fora de lojas Por quê? Porque tem pouco vigia Ali, o cara chega lá 2 da manhã, 3 da manhã Vai lá, mexe, ninguém tá olhando E aí, o que fazer? Então, fica a dica, segundo a própria nota Para que vocês utilizem caixas eletrônicos de agências Inclusive de shopping centers Que é mais seguro, logicamente Tá certo? Lembrando que isso não vai parar É cada dia mais uma inovação da tecnologia para o cybercrínico É assim que eles vão fazendo, literalmente E assim, caso a gente use um cartão numa máquina como essa Eles vão lá, capturam nossos dados e aí Tá aí para vocês mais uma façanha da malandragem Junto aí aos caixas eletrônicos Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dentro do nosso quadro Segurança da informação No nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau